Quase um, a princesa caiu no encanto dos moleque louco Sabe um, é quem faz não tem falar então baby espere um pouco 4L no toque do jet, sufre ele que se intromete Pico sujo pois adulta impressionado no nosso estilo Faz a traca pesado e não dá espaço para os clandestinos Os meninos nem picou no auge, tá sonhando na cara dos fraudes Não é só porta-placo e deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento Os meninos nem picou no auge, tá sonhando na cara dos fraudes E aí fagido, joga batalha, joga batalha, joga batalha, joga batalha